Música Tá louco, velho Tive lá na Esmades, lá no 21 A mulher teve a capacidade de me dizer Que não tinha sacolão e eu disse pra ela Tem sacolão porque eu fui lá No Crado do Prado Velho, a sala Tá cheia de sacolão e ela disse que Ali no 21 não tinha sacolão Que tava faltando comida Que ela não poderia dar Enquanto muitos vagienses Estão sem alimento na sua mesa A prefeitura tá estocando Quase 9 mil Cestas básicas É um absurdo o que a gente Se deparou hoje Uma visita a um atacado Que estoca As cestas básicas da prefeitura de Bagé Quem lembra da nossa articulação Junto à Defesa Civil Nacional Pra liberar recursos pra estiagem Conseguimos naquele momento A liberação de recursos Para aquisição de mais de 10 mil cestas básicas Dessas que foram disponibilizadas Pra Bagé 1.509 foram entregues E nós encontramos disponíveis Pra entregar pra população da nossa cidade 8.491 cestas básicas Enquanto a nossa população passa a necessidade A prefeitura estoca mais de 8 mil cestas básicas Em um galpão na nossa cidade É muita cesta básica O que aconteceu hoje O que a gente presenciou hoje É inadmissível É crime Jamais poderia ter acontecido isso Quem tem fone tem pressa A gente tá aqui no Ministério Público Federal Pra pedir providências Urgentes Da justiça Da polícia De qualquer um Pra que as pessoas sejam alimentadas Já que as cestas Estão disponíveis pra todos Determinantes O que a genteanko É um